A receita de hoje é salgadinho recheado de forno, no estilo italiano, na versão vegana. Para essa receita nós vamos utilizar 3 colheres de sopa de açúcar. Uma colher de sopa de gordura vegetal, estou utilizando essa aqui. Um sachê de 10 gramas de fermento biológico seco. Vou acrescentar uma xícara e meia de água morna. Agora eu vou misturar tudo isso. Vou acrescentar meia xícara de farinha de trigo. E vou mexer bem para misturar bem os ingredientes. Como tem bastante água nessa receita, eu vou colocar mais meia xícara de farinha de trigo. Vou colocar mais meia xícara ao todo aqui. Eu coloquei uma xícara e meia de farinha de trigo. E eu vou mexer bem para que a minha massa fique bem nojinha. Agora eu vou cobrir com o pano e deixar a minha massa descansando por 20 minutos. Agora que se passaram os 20 minutos, eu vou acrescentar mais meia xícara de farinha de trigo. Vou dar uma mexida. Vou colocar uma colher de sobremesa rasa de sal. Vou colocar mais meia xícara de farinha de trigo aqui. Vou mexer. E vou colocar na bancada. Para começar. Vamos tirar um pouco mais de farinha e começar a sovar. Vou acrescentar mais meia xícara de farinha. A farinha de trigo eu sempre coloco aos poucos. Para que a massa não fique pesada. Aí eu vou começar a sovar. A minha massa está quase boa, mas ela ainda está grudando bastante. Eu vou pegar aqui mais um pouquinho de farinha. E vou puxando para ela, enquanto eu sovo a massa. Eu vou sovar essa massa por cerca de 8 minutos. Essa quantidade agora que eu coloquei de farinha foi equivalente a umas 3 colheres de sopa. Depois eu coloco na descrição do vídeo, a quantidade total de farinha de trigo que eu utilizei. Então, agora ela está boa já. Eu vou sovar por 8 minutos sem parar. A minha massa está pronta. Ela ainda gruda um pouquinho no dedo, mas ela solta, ó. Está vendo? Agora eu vou deixar ela descansando aqui por 40 minutos. Eu vou cobrir ela com o pano e vou deixar ela descansando. Agora que se passaram os 40 minutos, eu vou colocar um pouco de farinha de trigo na minha bancada. Colocar a massa. Vou dar mais uma sovadinha nela, bem pouquinho mesmo. Não precisa ser muito, não. Agora eu vou pegar a minha massa e vou cortar em pedacinhos. Agora eu vou abrir. E essa receita, eu quis focar na massa. O recheio, você vai utilizar o recheio de sua preferência, tá? Esse meu recheio, eu vou utilizar o recheio de jaca. Jaca verde. Mas você pode fazer o recheio de palmito. Colocar soja também. Recheio que você gostar. Vou vir com o meu recheio. E vou enrolar. Ele pode ser feito dessa forma que eu tô fazendo. Tá? Ou... Desse jeito aqui. Eu vou abrir a massa com a mão mesmo. Abriu bastante. Vou colocar o recheio do mesmo jeito, sendo que dessa vez é o compreiro. Desse jeito. E aí eu vou puxar esse lado pra cá. E esse lado pra cá. E aí eu vou colocar numa forma untada com óleo. Com essa costura aqui virada pra baixo. Ele vai ficar assim. E aí eu vou colocar um pouco de queijo. Assim, um pouco de queijo de macaxeira. Ou seja, queijo de aipim. Que eu já ensinei aqui no canal. Eu vou fechar do mesmo jeito. Vou fazer isso com todos. Sempre lembrando de colocar essa parte aqui da emenda pra baixo da forma. Receita me rendeu nove salgadinhos. Agora eu vou pincelar todos eles com extrato de tomate. Depois que eu pincelei com extrato de tomate, eu vou colocar um pouco de orégano em cima de cada um. Depois disso, eu vou deixar eles descansando por mais quarenta minutos. Eu deixei os meus salgados descansando por quarenta minutos. Agora eu vou levar eles ao forno. Que eu deixei pré-aquecendo por quinze minutos no fogo alto do forno. Deixei os meus salgadinhos no forno por quinze minutos. Eles ficaram no forno por quinze minutos. Olha como ele fica fofinho. Olha como ele ficou fofinho. E estão prontos os nossos salgadinhos. Vou pegar esse aqui que tá bem grande. Olha só. Olha só, gente. A consistência dele. Ele fica bem fofinho. E bem recheado. Uma delícia. Espero que gostem. Tchau.